Essa investigação da morte daquele médico recém-formado que teve quase 80% do corpo queimado aqui na capital do estado do Paraná, nesse bar que você tá vendo aí. Bom, deixa eu conversar com a Thaís Santana, porque ontem funcionários, e existia a expectativa até do dono desse estabelecimento, Thaís, ir até a delegacia para prestar esclarecimentos. Como é que foi isso? Como é que foi esse dia de conversas da polícia? Bom dia. Bom dia, Riva. Bom dia a todos que acompanham o Paraná no Ar. Pois é, os funcionários foram, sim, até a DHPP para prestar este depoimento, para comentar a respeito do que houve ali. A família chegou a pedir, num momento, que essas imagens de câmeras de segurança não fossem repassadas para a polícia, para evitar que elas fossem divulgadas pela imprensa, mas óbvio que isso não foi possível, até porque, para as investigações, essas imagens são cruciais. Foi então que a família pediu o segredo de justiça para esse caso. E aí, os funcionários foram até a DHPP, prestaram esclarecimentos, depoimentos e foram junto com o advogado Bendo Brandão, que é advogado do bar. Ele falou, inclusive, com a nossa equipe. Vamos ouvir. Desde o início, há uma disposição irrestrita por parte do estabelecimento, dos seus sócios, de todos os funcionários, em prestar todos os esclarecimentos. Há uma preocupação inicial de se manter o local intacto até a realização da perícia, o que já foi feito. Nós, por parte do bar, de todos os colaboradores, os seus funcionários, os sócios, é uma tragédia e todos lamentam e não têm palavras suficientes para descrever o quanto que é o sentimento de todos do estabelecimento em relação ao acidente. Sempre há uma causa. É preciso enxergar essa causa, né, Thaís? Muito triste, né? A gente... Exatamente. É preciso se investigar, saber quais foram aí as reais causas. O incidente, né, tá claro que sim, mas o que teria provocado foi uma negligência ali no momento de acender essa lareira, ou no momento de... né, estava muito próximo. Enfim, tudo isso, obviamente, vai ser apurado aí pela polícia, através desses depoimentos também e das imagens que, obviamente, contribuirão muito para se chegar aí à conclusão desse caso, né, Riva? Bem usada a expressão pela Thaís. Incidente. Há a influência de um erro. Um erro de quem? Ninguém tá dizendo aqui que as pessoas cometeram de propósito, são assassinos, qualquer coisa. Não! É, pode ter sido sim um incidente, um homicídio culposo por negligência, imprudência em perícia e é claro que a família pede essa investigação para saber de fato o que aconteceu ali. E a família tem todo o direito de pedir para essa imagem não ser revelada, porque quem viu diz que é uma das imagens mais fortes de um incidente como esse já vistos por estas mesmas pessoas, pessoas experientes que, inclusive, trabalham com investigações aí de homicídios. Essa é a Thaís Santana conversando com a gente, daqui a pouco ela volta.